A nossa reportagem chega aqui no Hospital Regional em Caicó, noite de sexta-feira movimentada. A informação que acabamos de receber agora é que duas pessoas atingidas com disparos de arma de fogo. E o mais grave, uma criança de apenas seis anos de idade, uma garotinha, foi vítima de um disparo de arma de fogo, desferido por elementos que tinha como alvo a pessoa identificada como Tiago Silva, que foi atingido com dois disparos de arma de fogo, vítima se encontra aqui no Hospital Regional nesse momento. Vamos tentar conversar com o Tiago Silva, que teria agarrado a criança, teria inclusive feito a criança como escudo para tentar se livrar dos disparos e a criança acabou levando a pior, sendo atingida e será encaminhada para a capital do estado. Vamos lá entrar no hospital agora e conferir mais detalhes agora do RN Urgente. Tiago, quem atirou em você, Tiago? Rapaz, não deu para ver quem era não, cara. Como foi que aconteceu tudo? Eu estava na passagem e ainda fui um cara de moto botando o meu na cintura e saí correndo. Você não reconheceu quem foi? Não deu para ver quem era não. Você se agarrou com a criança? Não, saí correndo. Saiu correndo? Saiu correndo. E a criança acabou sendo atingida? Foi, de certa hora que eu tenho, acabou sendo atingida aí. Ok, está aí. O Tiago da Silva de Araújo, de 23 anos de idade, ele acaba de sair da sala de pequenas cirurgias, foi atingido com dois disparos, será submetido a exames de RAO-X, criança permanece em uma outra sala. A informação que eu recebo seria de 4 a 5 anos de idade. E o local onde tudo aconteceu foi palco recentemente de um crime de morte, um homicídio. É o segundo fato registrado em poucos dias na Zona Norte, aqui da cidade de Caicó. São disparos de arma de fogo, são pessoas atingidas, são homicídios, são crimes de morte. Tem sido a rotina semanalmente aqui em Caicó. Dadá Dugais é pai da pequena Larissa de 6 anos de idade. Dadá, como é que está a situação da sua filha, 6 anos atingida com disparos de arma de fogo no rosto? É, está bem, graças a Deus. A bala ficou alojada, mas vai para Natal, transferida para Natal e vai fazer a cirurgia. Atingiu que próximo ao nariz, como foi Dadá? Foi próximo ao nariz, pegou frontal, mas ficou alojada, mas não está com risco não. Vocês estavam em casa quando aconteceu tudo? Estavam, estavam na minha casa, mas só que a minha menina desceu lá para a casa da avó. Para a casa da avó, ela ia caminhando na rua? Não, estava na casa da avó, na calçada. Na calçada. Aí passaram atirando lá na pessoa e bateu nela. Então essa informação de que o Tiago se agarrou com a sua filha, com o escudo, não é verdade? Não, ela disse que não se agarrou, não. Então ela nos disparos acabou atingindo? Acho que deve ter corrido em direção dela e pegou. A informação dos médicos, que apesar do local ser um local delicado, ela não é uma situação, digamos, gravíssima, não? Não, não, não. Está tudo... Está consciente? Será removida para a capital do estado? É, vai para Natal agora, está falando, está consciente, está bem. Como o pai, como fica o coração do pai no momento desse, saber que uma cidade, como Caicó, está chegando a esse ponto, de criança ser atingida por disparos no meio da rua, Dada? É, fica muito apertado, assim, o coração, né, como pai. Assim, a bandidagem tomando conta e a segurança pouca, né? Você nunca pensou que um filho seu fosse vítima dessa bandidagem que está solta na cidade, né? Não, não. A gente espera tudo, né? Qualquer momento pode acontecer, a gente espera tudo, com a bandidagem que está solta aí. Pedir a Deus que ela saia dessa tranquila, né, Cidadão? É, se Deus quiser. Boa sorte para você. Tá bom, obrigado. Essa entrevista é exclusiva com o pai da criança, seis anos de idade, será removida para a capital do estado, um disparo que atingiu próximo ao nariz, a bala está alojada, mas a informação que recebemos, que não é uma situação, digamos, grave, mas será preciso, sim, ser encaminhada para a capital do estado. A pessoa alvo dos bandidos foi o Tiago da Silva Araújo, de 23 anos de idade, atingido perna e braço, permanece em observação médica aqui no hospital regional. Dois suspeitos foram presos e conduzidos para a delegacia da Polícia Civil aqui de Caicó. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.